A prisão aconteceu por volta das 9 horas, quando a Polícia Militar de Lima Campos foi informada através de ligações anônimas que um elemento conhecido por nome Gabriel Lemos de Souza estaria de posse de uma arma de fogo. Os policiais foram até o endereço do suspeito, que fica na Rua Santa Malha, em Lima Campos. Ao chegar ao local, a polícia encontrou na residência de Gabriel esta arma de fabricação artesanal, tipo garruncha, e esta arma branca. Segundo a polícia, Gabriel já vinha sendo investigado por furtar em uma barraca que fica localizada às margens do açude, local conhecido por Prainha da Orla. O elemento tem dois mandados de prisão em aberto no estado do Piauí, pelos crimes de assalto a agências bancárias. Ao ser preso pela Polícia Militar em Lima Campos, o Gabriel Lemos foi conduzido aqui para a 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui na cidade de Pedreiras. E com ele, a Polícia Militar encontrou essas armas, uma garruncha, uma arma de fabricação artesanal, e também essa faca enorme. A garruncha estava na residência onde o Gabriel foi localizado, e essa faca enorme estava na cintura de Gabriel. Participaram da operação para prender esse elemento o guarda municipal Anchieta, o sargento J. Moraes, e o subtenente Henrique, que é o comandante da Polícia Militar em Lima Campos. Gabriel já se encontra na penitenciária de Pedreiras, à disposição da Justiça.